produção de cinema, a gente tem produção e também contamos até com um curso de cinema aqui, o que é um privilégio, e a gente tem alguns eventos que acontecem, um dos que chamam a atenção aí é o Abril Claquete, uma maratona cinematográfica que abre inscrições para a participação de realizadores de cinema na arte cinematográfica de todo o país. E para explicar um pouco como que funciona esse evento, quem pode participar e também falar um pouco sobre essa arte, a gente recebe aqui o Maurício Ferreira, formado pela Unila, produtor cultural, que apresenta os detalhes aí desse festival de cinema. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, bom dia público, bom dia Paulo, bom dia para quem está escutando a gente aí, acho que também está vendo, né? Em todas as mídias aqui. Tá certo. Bom, sou Maurício, como você me apresentou, trabalho com cinema desde 2012 e sempre aqui em Foz do Iguaçu, né? Embora eu venho de São Paulo, mas eu moro aqui desde 2012. Já veio fazendo cinema de São Paulo, Maurício? Não, eu vim para cá para estudar ciências sociais, na verdade, ciência política e sociologia, e aí depois, no último ano, eu mudei para cinema. Legal. O Maurício, se apresenta para a gente o que é o Abril Claquete, como que se desenvolve esse projeto, como que é esse trabalho? Certo, o Abril Claquete, ele é, ele tem um formato, né, que a gente chama de produção rápida, que é um modelo que existe no mundo inteiro, acho que em primeiro, a primeira versão saiu em Chicago e depois veio de Lisboa e depois aqui em 2012 com o Corto Iguaçu, né? E aí, dez anos depois, né, ano passado, a gente teve essa ideia de tentar resgatar esse tipo de evento, né, que é um festival de cinema, mas com produção rápida, né? Quando eu digo produção rápida, eu estou dizendo que a gente abre inscrições com certo prazo, inclusive agora está aberto, né, até o dia 10 de abril. Se você, se você tem uma equipe, você se inscreve previamente, vai no dia 26 de abril até o dia 29, é o momento que acontece essa maratona. Então, no dia 26, que é o primeiro dia, você recebe um tema, que é feito pela organização, e aí você, com a sua equipe, vai pegar aquele tema e vai fazer um filme de até 4 minutos, durante essas 84 horas, né, que é do dia 26 ao dia 30. E é isso, é um modelo de filme rápido, né, por isso que se chama Maratona, né? E a gente está na segunda edição, né, a gente fez a primeira edição ano passado, todo mundo gostou, assim, modéstia à parte, assim, né, foi muito bem... Quantos participantes têm ideia da edição anterior, 2023? Cara, a gente teve mais ou menos 300 pessoas presentes no evento. Uau, bastante gente. A gente teve, acho que 18, quanto é que foi? 20 inscrições dessas 20, acho que 17 entregaram. Conseguindo entregar os filmes. É difícil, né? Exato, eu ia dizer exatamente isso, como leigo aí, é um desafio, né, pra quem se inscreve, né, ou seja, tem que fazer essa produção, tem que criar roteiro, tem que ir atrás, produzir, é tudo muito rapidamente, né? Exatamente, assim, até um pouco na contramão do que a gente entende como cinema, assim, né, que demora, sei lá, seis meses pra fazer um roteiro, aí depois tem a pré-produção, que é normalmente pra um curta-metragem é três meses, tem a execução, que é mais rápido, né, uma semana, depois tem a pós, que é mais três meses, assim, mas como, eu volto a dizer, né, como é um desafio e como ele é uma coisa que tem um formato, né, de produção rápida, ele acaba se encaixando mais numa maneira de você fazer uma pequena experiência, de você aprender a trabalhar de uma maneira rápida, assim, e pra colocar a sua inteligência, a sua capacidade em voga ali, né? Eu, como eu participei de pelo menos umas seis edições, né, de eventos assim, posso dizer que no começo é muito difícil, mas quando você termina o seu trabalho e olha aquilo, você fala, eu consegui fazer aquilo em 48, na minha época era 48 horas, agora, a gente brinca, né, estamos dando um boi que agora é 84 horas, né? Já é um tempo gigante comparado. Nossa, e essas proteções... É uma eternidade. Esses filmes são mais ou menos de quanto tempo cada um? Existe um limite de... Do tempo? Do Abril Coquete, você diz? Isso. Do Abril Coquete, ele é até quatro minutos. Até quatro minutos. Pode passar disso. Tem o mínimo? Não, não tem o mínimo. Até quatro. É, até quatro minutos, assim. O que é uma eternidade para produzir cinema, né? Porque depois você tem toda a edição, né? Tem o refinamento disso tudo, né? Ou seja, para transformar um filme dentro desse formato rápido, como você explicou bem para a gente aqui, uma média, assim, de horas de gravação para transformar numa obra de quatro minutos. Tem ideia? Cara, assim, vai da organização de cada um, né? Se a gente pegar uma planificação, assim, do que... De como funciona o cinema, a gente tem uma ferramenta chamada Master Scene, que é uma maneira de você escrever um roteiro, que é universal, e aí cada página significa um minuto. Então, se você escrever o seu roteiro a partir da Master Scene, você sabe que entre quatro e cinco páginas vai dar esse tempo, né? Certo. Se você cumprir exatamente como está ali no roteiro, dá isso, assim. Agora, é importante... Isso falando da minha experiência, né? Eu já tive... Eu já fiz o primeiro filme que eu fiz, que foi com o Marcos Labanca, acho que é parceiro aqui de vocês também. E a gente fez um filme que era de quatro minutos, e a gente gravou trinta minutos de material. Meia hora. Cara, é quase impossível você reduzir trinta minutos em quatro minutos, sabe? Aí, com o tempo, a gente vai entendendo isso. Então, a dica aí que fica para quem for participar é, se são quatro minutos, tenta não passar de dez minutos de material. Menos é mais. Com certeza, menos é mais. Vai dar mais possibilidade de edição, vai sair um trabalho mais bem acabado. Mais objetivo, assim, e você não perde tanto tempo na montagem ali, né? Que eu acho que eu considero a parte mais difícil, né? Porque... O que é a montagem, Mônica? A montagem é quando você vai pegar o seu filme gravado, os arquivos gravados, vai colocar ele na timeline, ou seja, dentro de um software de edição de vídeo, e ali você vai fazer a montagem, né? Existe a edição, que é colocar um plano seguido do outro, e a montagem é de que maneira, né? Talvez até de um olhar intelectual, de um olhar que dá alguma dramaticidade para aquela narrativa, você vai montar aquele filme, né? Aquelas imagens que você tem. Então, por exemplo, quando você vê um filme que começa, que o filme, né? Começa pela parte, pelo meio do filme, ou começa pela parte final, normalmente é uma sugestão do montador, né? Entendeu? Eu pego o esqueleto do filme, como tá no roteiro, e falo, ó, acho que isso aqui não funciona muito bem. Eu acho que dessa maneira aqui funciona. Que é um ser oculto, né? Não aparece muito, né? Não é muito lembrado, gente. Lembra do diretor, dos atores e atrizes, obviamente, né? Sim, acho que o montador, na verdade, é o que faz o... Fundamental. É o que faz o filme existir, é o montador. Eu até brinco, né? Eu digo que o diretor, na verdade, ele tá a serviço do montador, né? Porque tudo que ele faz é para que o montador possa montar o filme. Estabelecer a peça. Em termos de temas para esses filmes, o que vocês abordam? O nosso cotidiano, o fronteiriço, alguma coisa mais específica para o momento? É, eu posso falar sobre o ano passado? Esse ano eu não posso, mas o ano passado a gente escolheu o filme O Beijo da Mulher-Aranha, né? Que é um filme do Hector Babenco e eu acho que é um filme que ele tem, ele tinha, tem, né? Muitas coisas para falar, né? Ele fala sobre o cárcere, fala sobre ditadura, fala sobre gênero. Assim, ele tem uma... Abre um leque. É, muito grande, assim. Então a gente pegou recortes desse filme, né? Pegou recortes e cada parte desse filme, cada capítulo, né? Pode chamar assim, foi um cinco, na verdade. Eu coloquei como um tema e coloquei como uma maneira das pessoas usarem como referência, né? Não para copiar, eu acho que os jurados e tal, eles estão olhando nisso, né? Como é que você vai conseguir adaptar a sua referência, a sua originalidade? Então nesse momento, no ano passado, a gente usou O Beijo da Mulher-Aranha como um filme tema. Esse ano será diferente. Esse ano se repete nessa mesma metodologia? É a escolha de um filme? Não necessariamente, a gente não quer, a gente quer, na verdade, buscar sempre outras possibilidades. E as equipes só saberão no início da maratona? Só no dia 26. O ano passado, inclusive, como eu que fiz os temas, assim, inclusive algumas pessoas da equipe também não soube. Não sabiam. Que a gente tem que criar, assim, o máximo que a gente pode dessa transparência, assim, né? Sim. Porque senão não tem graça, né? A brincadeira é essa, né? É, corre-se o risco de alguém já ter pré-gravado lá o material, né? Isso, o próprio jurado também. Não é à toa que os jurados assistem os filmes no momento em que todo mundo está assistindo junto. Eles não têm acesso ao filme antes. Então, todo mundo senta para assistir o filme, né? O público, os realizadores. Nivelado. Todo mundo assiste ali e no mesmo momento em que os jurados assistem, eles se reúnem e dão a premiação ali, os vencedores, na hora também. Legal. Ô, Maurício, quem que pode participar, quem não é de Foz, pode participar também? Tem taxa de inscrição? Tem premiação? Dá o serviço para a gente, por favor. Cara, assim, primeira coisa. As inscrições são gratuitas, né? Até dia 10, semana que vem. Até o dia 10 de abril. Então, quem não participou, corre aí, porque a premiação é ótima, é a mesma do ano passado, né? A gente tem 8 mil reais distribuídos nas categorias profissional, categoria amador e também voto popular, né? Então, são primeiro, segundo, terceiro lugar da categoria profissional, terceiro, segundo lugar da categoria amadora e o melhor filme popular também. E tudo isso está no nosso site, está os valores lá, mas é isso. Uma distribuição de 8 mil reais e também, simbolicamente, o nosso troféu, né? O troféu que é um símbolo, uma coisa muito legal de você ter, você como realizador e tal. E se você me permite, se a gente tiver tempo, eu queria explicar muito rapidamente, assim, a ideia do que é profissional e do que é amador. A gente está vendo, o ano passado aconteceu um pouco isso, hoje estou vendo o que está acontecendo também. também, algumas pessoas que já, de alguma maneira, têm alguma experiência com... Não vou falar cinema, vou falar audiovisual em geral, né? Imagino que eles estão com receio de se inscreverem na parte profissional, né? Como se o profissional fosse alguém que já tivesse muita experiência, que na verdade não. Aliás, no regulamento é só uma referência, né? Então, o amador. O amador é para quem não tem experiência nenhuma, mas quer aprender, quer chamar alguém, os amigos, assim, ó, eu tenho uma câmera, eu já filmei algumas coisas, vamos fazer? Vamos fazer. O profissional, assim, se você tem uma experiência mínima, sabe? Se você já fez um filme, por mais que esse filme não tenha rodado em lugar nenhum, mas você já fez, já reuniu seus amigos, já gravou alguma coisa, se você é cinétua, se você tem uma noção mínima do que é uma narrativa e tal, aí você pode ser encaixado nessa parte do, entre aspas, profissional, né? Profissional. Você tem o mínimo de conhecimento, assim. Para exemplificar, assim, o Marcos Labanca, agora internacionalmente conhecido, em toda América do Sul, ele se encaixaria como profissional se ele, assim, optar? Desde 2012, o Marcos Labanca já é profissional. Sim, com certeza. Pode entrar sem medo. Sem medo, porque no final das contas, assim, é isso, né? Todo mundo, praticamente todo mundo vai disputar igual, assim, né? O profissional é esse. E os alunos da Unila, que também têm experiência, assim, talvez não tenham tanta prática quanto o Marcos Labanca, quanto a produção como o Marcos Labanca, mas tem uma parte de teórica. Eles também podem entrar como profissional? Com certeza, deveriam entrar como profissional, né? Como, salientando, né? Se você tem um mínimo de experiência, você já parte da categoria amadora, que é para quem não tem experiência nenhuma, assim, né? E o Marcos Labanca é o nosso parceiro aí, né? O nosso internacional. O Marcos está igual ao Palmar, é, só vejo foto de vinho com ele. Me diz uma coisa com relação, claro, vai ter uma amostra, o pessoal vai acompanhar, e depois esse material vai ficar hospedado no YouTube, por exemplo. Como é que as pessoas podem acessar isso? Se o senhor me permite, eu acabei não respondendo a pergunta, em seguida eu respondo a sua, que é as pessoas de que lugar podem fazer as inscrições, né? Preciso de responder, me desculpa. Então, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem fazer a inscrição, não só do Brasil, como da Argentina e do Paraguai também. No entanto, né, para pessoas que não são de Foz do Iguaçu, precisam de um representante em Foz do Iguaçu. Então, se você tem uma equipe que está em outra cidade, mas se você tem alguém que vai fazer parte da sua equipe em Foz do Iguaçu, ou seja, que esteja aqui para receber o tema, que esteja aqui para receber o prêmio, participar da cerimônia final, né, tem que ter, senão você é desclassificado. Entendido. Dito isso, né, você perguntou de onde vai ser. A gente tem um canal no YouTube, né, do próprio Abril Claquete, lá a gente coloca todos os filmes que foram entregues, né, então se você entrar no canal do Abril Claquete no YouTube, já tem lá do ano passado, né, todos os filmes. E esse ano não vai ser diferente, né, a gente também vai colocar, todos os filmes que foram entregues vão estar lá. De qualquer maneira, todo o material que a gente faz durante a maratona, que é tirar foto das equipes, né, também está no nosso, está no Facebook e está no Instagram. Os dois, Abril Claquete, você vai encontrar esse material todo lá, assim, né. Acessível. Ah, e o site também, né, o site a gente tem tudo também. O site tem todas as informações, inclusive é o canal de inscrição, correto? O canal de inscrição é pelo site, exatamente. Qual que é o site? É www.abrilclaquete.com.br Beleza. Ô Maurício, falando um pouco do cenário aqui, a gente vê cinema, arte, você faz com qualquer subsídio, com qualquer matéria, precisa ter criatividade, né, entre outras coisas, mas a gente sempre olha a fronteira como um lugar, um local onde é muito favorável para a produção de cinema, né, a gente vê outras cidades de fronteira, né, aqui, vizinhas nossas aí, na Argentina, Uberá, etc., que tem grandes festivais, grandes eventos, e a gente tem iniciativas como o Brasil Claquete, o Abril Cafete, a gente tem iniciativas como o Festival Três Margens, que vocês estão envolvidos também, mas assim, ainda falta do poder público com o desenvolvimento dessa arte aqui na nossa cidade pela possibilidade que ela oferece, né. Isso falou em todas as dimensões, né, tanto da arte em si, né, do diálogo que a gente precisa ter maior com a universidade, que mantém um curso superior de cinema, das possibilidades do turismo, né, da inserção social que a arte e o cinema possibilitam, né, dependendo da produção, você mobiliza tantas pessoas, técnicos, atores, né, isso já cria uma ponte de diálogo com o teatro e outras artes, enfim, ainda falta muito pra gente avançar nisso, né, o que que você acha que é o pulo do gato aí pra gente dar um salto de qualidade, de incentivo aí à produção de cinema na nossa região de fronteira? Cara, eu não sei qual é o pulo do gato, não, mas o que eu sei é que eu, né, eu trabalho há 12 anos aqui em Foz do Iguaçu com cinema, com audiovisual em geral e sempre, às vezes eu conheci a pessoas que chegavam na cidade e falavam assim, ah, mas aqui não tem nada, né, não acontece nada culturalmente, né, e aí eu ficava pensando, ué, mas e você tá fazendo o que pra contribuir com isso, assim, né? Então, acho que é isso, né, o meu papel, assim, se eu quero que aconteça alguma coisa na cidade, eu tento fazer o máximo que eu posso, assim, assim como vocês aqui também, né, então, como você também, você chamou atenção, né, a gente faz o Três Margens, que é um festival internacional com foco na América Latina, que acontece em outubro, a gente tem o Cine Clube da Vecina Clandestina, né, o nosso Cine Clube, ele acontece desde 2016, e o Festival Três Margens acontece desde 2017, o Abril Claquete começou ano passado e a ideia é que continue acontecendo, assim, né, e sempre é muito, sempre é muito difícil, né, os últimos, os últimos anos, os últimos quatro anos, aí a gente teve uma gestão federal que não foi muito favorável pra apoios culturais e tal, foi bastante difícil, assim, mas agora, nesse ano pra cá, tem melhorado bastante, assim, eu acho que tem acontecido alguns incentivos fiscais, algum incentivo de financiamento, assim, que tem nos ajudado, né, mas eu acho que além disso tudo, que é realmente muito difícil trabalhar com cultura em geral, o audiovisual sobretudo, assim, eu acho que a cidade começar a ter essa cultura, e não é à toa que a gente, por exemplo, nossos eventos sempre são pra formação de público, né, então às vezes a gente vai nos bairros, a gente faz Cine Bairro, a gente faz cinema no bairro, a gente tem um Cine Clube, né, e a gente quer fazer com que parte da população entenda que o cinema tá no seu dia a dia ali, que você, que você tem opções, né, de ver um filme diferente, a gente tem dois cinemas na cidade, são dois cinemas comercial e tudo bem, é bom que tenha, mas a princípio nunca vai vir, nem raramente vai vir algum filme que não seja uma superprodução e tal, então você fica meio restrito ali a conhecer outros filmes e tal. A distribuição concentra muito, né, nessas grandes... Sim, e o tema que também é a forma de eles sobreviver, pra falar a verdade, de alguma maneira assim também, né, mas seria muito importante, o nosso sonho aqui, né, imagina, o nosso sonho sempre foi ter um cinema de rua, pra que a gente pudesse ter uma liberdade de escolha de filmes e tal, né, pra gente poder fazer uma curadoria mesmo de interesse da cidade, da região mesmo, a gente usa um pouco o festival pra isso, né, pra trazer esses filmes, e quase sempre a gente traz os realizadores e realizadoras no Cine Club, e a gente sempre apresenta filmes, né, que deveriam estar no cinema, a gente brinca com isso, deveriam estar no cinema, mas não estão, então o nosso Cine Club é um Cine Club que não é, não segue o modelo que é só passar filmes antigos, clássicos e tal, não, a gente traz filmes contemporâneos que deveriam estar no cinema, mas não estão, então a gente traz ele pra cá, pra Foz do Iguaçu. Não sei qual é o pulo do gato, mas assim, tem que trabalhar. Já deu, se não é um pulo, pelo menos deu um passo aí, eu acho que esse é o sentido. Maurício, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí por essa resistência em nome do cinema aí na cidade, na cidade na fronteira, que seja sucesso aí o Abril Claquete, então reforça pra gente aí, pra finalizar um convite à comunidade, aos realizadores culturais, aos realizadores audiovisuais também, pessoal que trabalha aí com as lentes, pra participar do Abril Claquete, que tem as inscrições só até a quarta-feira que vem, né. Até o dia 10 de abril. Eu queria dizer que esse é um evento que ele foi feito assim, pra que as pessoas, mesmo sem experiência, mesmo que não trabalhem com audiovisual, possam participar, ele é feito para isso, vocês serão bem acolhidos, né. O evento é pra isso, pra pessoas que, sei lá, gostam de assistir filme, nunca trabalham com cinema, trabalham com artes plásticas, ou trabalham com outras coisas, ou não trabalham com nada, trabalham, sabe, é um jornalista, ou não trabalham com nada no sentido audiovisual, né. Que gosta, que consome cinema, né. Que tem vontade de fazer, cara, vem, vem pra cá, se inscreve, né, até 10 de abril, você é bem-vindo, e é um evento que é feito pra isso. Pra você ter uma ideia, a gente nem pede exigências, tipo, ah, tem que ter uma câmera específica. Você pode gravar do seu celular. Celular. Entende? Do celular você pode ser gravado, assim. Legal. Maurício. Marco Zero. Onde tudo começa.